Me dá um beijo O meu corpo estremece Meu coração descanfaça Quase morro de amor Quando meu bem me abraça Depois que você me beija Eu sinto muito contente O seu coração é meu Eu sou seu inteiramente Me dá um beijo Meu amor, me dá um abraço Venha me fazer carinho Quero ser preso em teus braços Me dá um beijo Meu amor, minha querida Venha me fazer carinho Perdição da minha vida Se seu beijo é sincero E não usa fingimento E não usa fingimento Confirmamos o futuro Para o nosso caçamento Depois que você me beija Eu sinto muito contente O seu coração é meu Eu sou seu inteiramente Me dá um beijo Meu amor, me dá um abraço Venha me fazer carinho Quero ser preso em teus braços Me dá um beijo Meu amor, minha querida Venha me fazer carinho Perdição da minha vida Eu sou seu inteiramente Obrigado.